O eleitor da capital teve que escolher entre 511 candidatos a vereador. A partir do ano que vem, o número de cadeiras no Legislativo de Porto Alegre passa de 36 para 35. A redução de um vereador segue a diminuição da população da capital registrada no último censo do IBGE. O vereador mais votado foi Gessé Sangale, do PL, com quase 23 mil votos. A segunda, uma mulher, Karen Santos, do PSOL, com mais de 20 mil votos. Eu tenho como principal pauta, do ponto de vista físico, infraestrutura. E do ponto de vista ideológico, liberdade econômica. Então, a minha ideia é continuar investindo com as emendas em infraestrutura e do ponto de vista ideológico, na liberdade econômica e na liberdade de empreender e coisas nesse sentido. E isso é um compromisso do nosso mandato, seguir lutando pela tarifa zero, Já é subsidiada hoje a tarifa pelo município. Então, para nós, isso é uma consequência dessa construção. E também uma luta pela valorização do serviço público, da educação, da assistência, fiscalização dos contratos. As maiores bancadas na Câmara da Capital serão do PSOL e do PT. Os cinco candidatos eleitos do PSOL são Karen Santos, Grazi Oliveira, Pedro Ruas, Roberto Robaina e Atena PSOL. O PT também tem cinco cadeiras, com Jonas Reis, Alexandre Bublitz, Juliana de Souza, Aldacir Olibone e Natasha. Quatro cadeiras ficaram para o PL, com Gessé Sangale, Comandante Nádia, Fernanda Bart e Coronel Ustra. As três cadeiras do Republicanos foram preenchidas por Gilvane Ogringo, José Freitas e Carlo Carotenuto. O PP também tem três cadeiras, ocupadas por Mariana Lescano, Vera Armando e Mauro Pinheiro. As três cadeiras do MDB são de psicóloga Tanise Sabin, Rafael Fleck e professor Vitorino. As do PSDB têm Moisés Barbosa, Maluco do Bem, Marcelo Bernardi e Gilson Padeiro. O novo tem duas cadeiras, para Ramiro Rosário e Thiago Albrecht. O PCdoB, duas cadeiras, com Eric Daniel e Giovanni Kulau. O POD tem duas cadeiras, Giovanni Bill e Hamilton Sosmeier. O PDT, o Cidadania e o PSD têm cada um uma cadeira, com os vereadores Márcio Binzeli, Marcos Felipe e Cláudia Araújo. Esses serão os parlamentares responsáveis por criar as leis da capital e fiscalizar o poder executivo municipal.